De 6 de março a 18 de abril deste ano, os cristãos da Igreja Católica e algumas comunidades cristãs passam pelo período chamado Quaresma. São 40 dias de penitências, reflexões e conversões espirituais se preparando para a Páscoa. Esta é uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. O grande objetivo da Quaresma é justamente nos preparar para o grande momento que virá depois da Quaresma, que é a Páscoa da Ressurreição. Então, nesses 40 dias, nós somos convidados, dentro daquilo que é uma proposta até da própria Palavra de Deus, que no Evangelho Jesus nos convida a fazer jejum, penitência e oração. Então, nesses 40 dias, nós somos convidados a fazermos esses exercícios, que são os exercícios externos, mas que também são internalizados em nós para que a gente possa fazer essa experiência de mudança, de transformação da nossa vida. Então, o grande apelo no período da Quaresma é a conversão, que é a mudança de vida. Então, temos esses dias, que são 40 dias, que somos convidados nesses dias a nos empenhar, intensificar mais as nossas atividades, nossas ações, em vista da gente poder, assim, com isso, melhorar e crescer, e até nos preparar bem para a Páscoa da Ressurreição, que logo nós vamos estar vivenciando. E são três coisas que estão interligadas, né? Porque você falava aqui agora sobre a questão de jejuar, de deixar de comer alguma coisa. Então, é um dos exercícios da Quaresma, né? E o jejuar aqui, na verdade, que a palavra nos chama a atenção, é muito mais do que você deixar de comer alguma coisa, né? Às vezes, você deixar de comer alguma coisa até é simples. Mas o jejuar, por exemplo, no falar mal dos outros, no pensar mal dos outros, né? Ou até mesmo fazer mal aos outros. Então, se a gente conseguisse jejuar nesse sentido, quanto bem a gente faria, né? Então, é esse o objetivo. Então, muito mais do que eu me abster, me abdicar de algum alimento, que isso eu consigo fazer, né? Mas é eu também me abster, me abdicar de, talvez, de algumas práticas, de algumas atitudes minhas que não são condizentes com a vida cristã, com aquilo que eu professo pela minha fé. Então, acredito que isso não é só para um cristão católico, né? Mas para todo, até quem não é cristão, talvez, né? Pode fazer um exercício nesse sentido de se abster ou se abdicar de algumas atitudes que são até imorais, inconsequentes, diante daquilo que são os princípios que a gente, principalmente dentro dos princípios religiosos de fé. E, como eu dizia, então, esses três exercícios, eles estão interligados. Por exemplo, o primeiro exercício, né? Que nós somos convidados a fazer dentro da quaresma é a caridade, né? Então, é a prática da caridade. Porque a caridade, ela faz com que eu saia do meu fechamento, do meu eu, do meu egoísmo, e me abra na relação com o outro, né? E, principalmente, aquele outro que está ali necessitado. O Evangelho nos fala, né? Jesus disse, se você faz esperando recompensa, elogios, agradecimentos, ou até que alguém faça para você, você já está recebendo a tua recompensa. Então, a caridade é algo que nós precisamos fazer sem esperar, né? A palavra caridade vem imbuída também dessa realidade da gratidão, da gratuidade. Então, eu faço um espírito num sentido de gratidão. Então, o primeiro passo da quaresma é justamente isso, nós estarmos voltados para o outro, para o necessitado, para aquele que precisa, o nosso irmão, porque a gente só consegue se identificar a nós como ser, eu como pessoa, como o meu eu, eu só consigo identificar quando eu sou capaz de identificar e perceber o outro, né? Então, o outro me ajuda eu a fazer esse exercício de percepção de quem eu sou. E aí, esse exercício, ele passa pelo exercício da caridade, que a quaresma nos convida a fazer. E o segundo exercício é a oração, que daí é a minha relação com Deus. E o terceiro exercício é o jejum, né? Ou aquilo que nós começamos a falar, né? Ou me abster de alguma coisa. E daí, essa é uma relação comigo mesmo, de encontro comigo mesmo, de eu me purificar, de eu me mortificar, de eu me abster de alguma coisa. Então, eu preciso também me encontrar comigo. Então, é um encontro com o irmão, com Deus e comigo mesmo. A quaresma, se nós vivêssemos o exercício da quaresma, nós nos tornaríamos, com certeza, muito melhores como pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto